Salve, salve, família. Tranquilidade. Começando mais um vídeo aqui que você é novo. Tudo para a cadeia de vocês. Ah, ainda não se inscreve no like. Aperta o like para assistir a notificação, certo? Descreve aí para bater 20 inscritos, certo? Família, hoje eu já falei para vocês que ia ter vídeo 1 e 1, então o vídeo está aqui, família. Família, hoje eu vou mostrar para vocês o meu. Adia, adia. Família, eu estou aqui, ó. Oi, família. Eu vou para vocês verem aqui, família. Hoje eu vou ver. Hoje eu vou apresentar para vocês minhas casas aqui, minha casa, como é que eu fico, o meu quintal, certo? Vou apresentar tudo para vocês, certo? E vamos que vamos. Eu vou apresentar minha sala aqui, família. Aqui, ó. Aqui, eu estou aqui, aqui é minha sala. Aqui, família, tem um banheiro, certo? Família, hoje o vídeo é desse jeito, vlog. Estou falando baixo aqui, né? Por causa que meu pai está dormindo. É isso. Aqui, família, tem o meu quarto de jogar. Meu quarto de jogar, meus vlogs, certo? Quarto. Aqui, família, tem a cozinha, ó. Aqui tem a cozinha, certo? Aqui tem a cozinha, aqui tem a sala de serviço. A sala de serviço. Já aqui, está um soltete aqui. Aqui, aqui, ó. No quintal. Essa é minha casa, família. E também... E também, lá embaixo aqui. E também, lá em cima, também tem um quarto. Tem meu quarto. Tem o quarto da minha mãe. E tem um banheiro, né? E tem o quarto do meu pai. Gosto isso. Sempre. Também aqui, família. Aqui, também tem a sala linda e maravilhosa. A sala. Certo? Ali também, tá? Aqui também, tem ali também, também. E pra vocês aqui. Aqui também tem o quintal, aqui também. Tem... O meu cachorrinho aqui, ó. Certo? Família. Esse aqui foi o vídeo. Não se deixe de inscrever no like, certo? Comenta e bate pra chegar na obdicação, certo? E é isso, família. Família. Curte e comenta esse vídeo aí, certo? Ativa o sininho pra chegar na obdicação, certo? E é isso, família. Deixa o like. Que amanhã, talvez, tem vídeo novo. Eu vou ter pro canal, certo? E é isso. Deixa o like. Comenta e bate aqui. Valor. Tchau.